Na Argentina, o Bloco de Deputados da Frente para a Vitória pediu à Justiça que investigue a responsabilidade dos policiais que agrediram parlamentares ontem nas imediações do Congresso em Buenos Aires. As agressões aconteceram durante o protesto contra mudanças na Lei Trabalhista e da Previdência, que traz prejuízos para os aposentados argentinos. Desde ontem, 41 manifestantes seguem presos, acusados de intimidação pública e resistência à autoridade. Outras quatro pessoas foram detidas durante a madrugada quando faziam vigília em frente à delegacia onde está parte dos presos. Eles continuam à espera de um juiz para prestar depoimentos. Alguns têm ferimentos causados por balas de borracha e há pelo menos um manifestante hospitalizado.